Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário. Olha, existe a informação importante que a Conaba Timor-Leste não acontece durante a semana em Denei. Hoje, a missa-feira se abençoe a notícia com a Conaba, o Parlamento Nacional se deu corresponde à notificação do Tribunal Recurso. Não é o nosso Presidente da República, decreta-se em estado de emergência. Turmai, te acompanhamos muito. O Parlamento Nacional se deu a resposta à notificação do Tribunal Recurso e a fiscalização abstrata com a inconstitucionalidade do Lei Orçamento Geral do Estado na região Rua-Ronaldo-Rasengda. Secretária de Mesa, o Parlamento Nacional, Lídia Norberta Ratolihiragmi, lhe disse a conferência da imprensa e do Parlamento Nacional, semana em Denei. Tribunal Recurso, a Rua-Ronaldo-Rasengda, a notificação do Parlamento Nacional relaciona a bancada CNRT e a pedido do Tribunal Recurso, atual fiscalização abstrata com a inconstitucionalidade o Zetina-Riungroa Rua-Ronaldo-Rasengda e a Loura-Nen Fulanzaneiro-Nen. No Nenei e a Loura-Nen Fulanzaneiro-Nen, Tribunal Recurso, a Rua-Ronaldo-Rasengda, a notificação do Presidente do Parlamento Nacional, Aniseito Guterres, mas se for exposta, também se e ela faz a elaboração. O presidente do Parlamento Nacional representa o órgão de soberania do Parlamento Nacional. Simona, a notificação do Tribunal relaciona com a exigência, pedido de fiscalização, bancada sanertênia. E há 30 dias, dentro de 30 dias, o presidente tem que... O Parlamento Nacional, nosso presidente, o Parlamento Nacional tem que fornecer resposta para a notificação do Tribunal. Então, agora faz a elaboração, respostas, não é mesmo que o Parlamento tem que prestar, submeter para o Tribunal, e lá é o Nafate, se lá é o Nafate, é lá. A gente não tem que iniciar, mas se lá é o Nafate, se faz a conclusão, mas se dá o que é. Mas bem, o Parlamento Nacional sempre, bucato cumpre, na fato, tem prazo de 30 dias. Orçamento Geral Estado de Inagriúngua, Rua Nurecim Ida, romontante bilhão Ida.Alu Recin, aprova e o Parlamento, e a lorão se alucinou a fulano dezembro, no presidente da República, promulga, e a lorão se alucinou a fulano dezembro, de Inagriúngua, Rua Nulu. Maibiria, lorão se alucinou a fulano de, Tribunal de Recursos, notifica que é o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. Celestina Telles, Zaymi dos Santos, Dímen. Amém. 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 Mas a gente não tem uma forma de sãnã não pode matar, a tua cidade não tem uma forma de sãnã não pode matar, não é? E a tua cidade não pode sair, eu não sei lidar. A tua cidade é conduzido, morto para a sua lourinação, para a sua mãe, para o que você faz. Agora, a gente aproveita a mão sãnã. A minha tênia é. A gente aproveita a mão sãnã, cuidado, cuidado. Mãe sãnã, está a dizer que não há nada, a minha mãe se amareia. a gente se vê em casa. Mas a gente, quando é o povo está aqui, o povo está aqui, o povo tem cuidado. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. Mas eu sei que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Porque o povo, quando a gente Entretanto, o secretário-geral do Partido Fretelem, Maria Alcatíri, e o artói Keisha da Rolup, Dragão Ministério Público e Alorongeto Fulanzuelho contra o Conselho Político Nacional CNRT, também acusa Maria Alcâteria, simu suborno, com a companhia Conoco Phillips, com montante US$1.005.00. No caso da Rua Gnã e a Loura Nen a Fulham Novembro, a Soro Deputado CNRT, 9 Ruanulu Resenida, também acusa Maria Alcâteria e a Loura Corupção, simu suborno. E a Loura Nen a Loura Nen a Fulham Nen, Conselho Político Nacional Partido CNRT, de Sidi Presidente CPN, que irá lá Sanana Guzmão, com a sejata a Keisa Maria Alcâteria e a Tribunal Nudar Arguido. Octaviano Gomes, Tito Liviu, ZMN. Bankada Congreso Nacional Reconstrução Timor CNRT lhe húsi conferência da imprensa quarta semana, e a Parlamento Nacional considera Bankada Frente Revolucionário Timor-Leste Independente Fretilin está o que o decisão da Comissão Política Nacional CPN-CNRT Nen, e bebe decidir Presidente CPN-Sanana Guzmão sair arguido e a Tribunal, com a denúncia Rúsi Maria Alcâteria. Também é deputado CNRT Leandro Lobato Hateten, CPN-CNRT, no dar órgão coletivo Ida, nebe-nia líder Máximo Macairala Sanana Guzmão, não é iha obrigação, atubahatã iha justiça ne oin. Ia caso Idané, Presidente CPN-CNRT, maka Mambot Kairala Sanana Guzmão, Idané, mak halo, diferença entre partido CNRT com Maria Alcâteria. Também depois errou na Mambot Kairala Sanana Guzmão, maksei Bahatã iha Tribunal, halo Maria Alcâteria, halai subar tia, iha bancada Frente Revolucionário Timor-Leste Independente Frente Revolucionário Timor-Leste Independente Frente Revolucionário Timor-Leste Independente. Começa Tau, no pânico, banheira Rona, catac CPN-CNRT, decidi, Presidente CPN, Mambot Kairala Sanana Guzmão, maka si hatamba Maria Alcâteria, nina queisa. Fiaran, labo, falbo, dili, vincete de janeiro, dois mil e vinte e um, presidente da bancada CNRT. Mambé, antes de, Maria Alcâteria declara uma carta, que essa rua, não é apresenta para o Ministério Público, lá oz, para o presidente CPN, no presidente partido CNRT, mas, que esse é o indivíduo, será, não é a acusação falsa, a sua união. Também, será, na conferência e imprensa, o documento balão, não é desconfia, apresenta-se a empresa Oceanic Exploration, na empresa Conoco Philips, com a entrega do dólar americano, montante token Rua Resen, para Maria Alcâteria, durante a negociação, Tratado Tasse Timor, e atinam Rihungrua-Rua, totinam Rihungrua-Tolo. Querendo Santos, Elio Gayo, Ziamen. Governo, se deu que a necessidade, a torrússia, a levantamento, do fundo petróleo e ferro, e a reserva, ser suficiente. Ministro de Finanças, Rui Gomes, a tua informação, né? Há um encontro regular, o primeiro-ministro, e a Palácio Governo, segunda semana, né? Rui Gomes, até tem, Governo se usa, se o Banco Central Timor-Leste, rala o processo, levantamento, e o fulano fevereiro, tamba fundo reserva, suficiente, e ela para fulano, né? E tínhamos saldo, agora, IA, e a Banco Central, 230 milhões de dólares. Portanto, o santo, IA, se dá o que é a necessidade, é rala o levantamento. E depois, amicei contato, Banco Central, e a fulano fevereiro, nela, para rala o levantamento. E tínhamos executado, 1%, portanto, que quão, execução é que quão. Tanto, lá é problemas ao cash, ao liquidez, então, isso é o que é. Ministro de Finanças, temos informa, salário funcionário estadunidense em atraso, também tem que alajustamento do código de atividade. E encontro no primeiro-ministro Mós Oriente, ministro de Finanças, a tua aula preparação em portamento geral estadunidense em 2020. Cidade Fatima Ferde Soares, GMN. Presidente da República, decreta tang, estadunidense em Badasanolu, onde duração fulano. Lhe o comunicado da imprensa na BGMN 5, lhe o mídia Palácio Presidencial, quinta semana, nela, que o recado, Presidente da República, Francisco Gutiérrez Luolo, decreta tang, estadunidense em da Sanolo, onde duração durante lorontolo nulo. Extensão estadunidense em fulano e da Tangne, a rua e a lorongrua fulano fevereiro, no termina e a lorongrua fulano março, e na rioongrua rulizinguida, onde fundamento e subsistência da situação calamidade pública. Sefe Estado, decreta estadunidense em ter pedido extensão no si governo, no reta a aprovação no si parlamento nacional, e a lorongrua nulo ressinguido fulano zanero ne. Tambarém, a evolução preocupante da situação epidemiológica na proliferação caso resistado, na bem aumenta e a nível regional, no mundial. declaração estadunidense se abranze território nacional tomac, estadunidense se parcialmente suspende direito da circulação internacional, liberdade de circulação na fixação residência para qualquer ponto e a território nacional, direito reunião na manifestação sira, liberdade para cultura no direito e propriedade, na iniciativa econômica privada, autoridade pública sira competente se impõe restrições necessárias para redução do risco da etnia, não executa medidas de prevenção no combate à pandemia, anexa distanciamento social, quarentena para suspeito infecção, isolamento para moras no suspeito, confinamento domiciliário, uso obrigatório máscara, falsa lima no distância física. da Unite Timor-Leste resiste caso positivo Ramutuk não se recém-lo desde março de Nariung Rua Nulo Torre em Lóron, caso confirmado Covid-19 Ramutuk não se recém-lo recuperado em Lima não se número mortal. Lolita Cabral, Tito Livio, Dianem. Estão em emergência para o Nariung Governo se facilita a quarentena gratuita passada na fronteira ilegal. Li Rússia encontro o Conselho Ministro Extraordinário em Ralao e a sexta semana o governo aprova o decreto governo apresenta o primeiro ministro com a medida execução em estado emergência de Nian renova o decreto presidente república número para Rihundua Ruanulo Resim Ida Fulanzaneiro para pandemia Covid-19 e a medida será governo bando cidadão ser mais rússia estrangeiro para ralo auto quarentena reduzir o risco para a transmissão Covid-19 mas a diplomata será o quarentena será na residência Rássic rússia temos opções rússia opções em tem quarentena não é quarentena de isso é todo quarentena não é funcionar não é o quarentena é gratis o quarentena é elas não é legal quarentena é gratis Mas se não é tão ilegal, a quarentena vai ser grátis. Mas se não é tão ilegal, a quarentena continua grátis para os cidadãos. Agora, nós vamos exemplificar. O Lugne, a medida antes, nós somos nação seluque. Nós somos diplomatas. Mas os russos, os russos, os russos, os russos, a quarentena, os russos, os russos. Agora, nós somos russos. Somos diplomatas, nós vamos levar a quarentena nenhuma. E nossa residência será sec. Nós somos diplomatas. Nós somos russos de cooperação bilateral, multilaterais. Nós temos que reforçar o governo Macilio. O estado de emergência deve dar uma nova abrança de território nacional. Na noite, nós somos plenados. O ministro de Defesa vai ser um indivíduo de uma instituição determinada. Se não é uma ilegal, a quarentena está no casamento daquarentena. envolve o Ministério Jotu onde controla a DIAG Línea Fronteira Sira, através da segurança e de sério. Ele reforçou o membro da Força de Defesa Timor-Leste na Polícia Nacional Timor-Leste. O Ministro de Defesa Filomeno Pesão foi na Sorumalho o Presidente da República Francisco Guterres Luolo, segunda semana. O Ministério Jotutu não é necessário para o Ministério Jotut o Ministério Jotutu não é interesse ou tarefa ligada para a segurança a tal serviço é sério. Patrulhamento é sério. Controle é sério. Eu tenho que dizer que o Fulano Jira Coutuco vai e o Tarón é sério. E o Tarón é para o Papa Léfoando, para pagar macantanamando. Não é. Se eu quiser uma instituição, determinada instituição, não é o que eles mataram. Eles não é o que eles mataram. Isso preocupa-los se você for atingir para a segurança e se você for atingir para a segurança, para o que eles mataram. E o problema é que a espera que tem que resolver o alasmo que eles não é. A gente vai reforçar, reforçar a dente, e vai reforçar a segurança que depois não é o que eles luta para o que eles mataram. O problema é que eles têm que ser muito sério. Mas depois eles estão no serviço, não é o resultado não é o que eles têm. O governo tem que ter um problema de defesa da polícia. Governante tem a apelar a base de dançar a contribuir na FATIN onde garante a segurança e a fronteira, onde evita a propagação da Covid-19. Também serviço de segurança na defesa, las de serviço membro FVDTL no PENTL-Niandete. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZMN. Lerana Timur, Russo Bagoverno, Atualo Medidas, Implementação do Estado de Emergência, Badala Sanulo, Rorigo Rosso, Liliu, Taka, Fronteira. Sefe Estado Maior, FVDTL, Russo Ato Criminaliza, Ema Siranebe, Rakatliu, Fronteira, Ilegalmente. Agora o governo beิro, vamos tomar demais, o Germans, a situação da Covid-19. Se temos algo ilegal, pune, criminaliza, não é crime, crime é o comandante, mas é o OEM. Se, por exemplo, não um minuto, 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 não o minuto, não temos a inspirational plateia, não temos a política, não temos a política, não temos a política, não temos a política, nossa, estamos falando do hotel, votando por nino, não estamos naquela área, e dar uma força. A população não vai ficar com paciência, porque não tem mais risco para a vida. Quando moramos, quando moramos, o local, 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 o local. Quando moramos, o IA, o Parque, e o IA na pele. Também a preocupação. Têm que implementar medidas sem ver que sai do rio. O governo vai estar de emergência também. Taca totalmente fronteira. É uma IA de la saia, uma iA de lata. Não estamos. Tem aeroportos, portos. Taca total. Segundo, em São João, Pentele e Fritelli se reforçam. Segurança e fronteira em Milano. Terceiro, o governo tem que tomar medidas fortes contra a ordem de linha e a fronteira. Estamos ilegais. Nós estamos em casa, 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 e depois estamos em casa. Estamos em casa, não estamos em casa, mas estamos em casa. E isso acontece. O governo aprova o nome de Irakne tem que a socialização da repopulação de Sira, que não tem que ter uma recompensão para regra a Sira do estado de emergência, que o governo aprova. Vai ter uma comunidade. Quando o ilegal arruma, você vai ir na Amã Sira, a família Sira, que você tem que apresentar a saúde. Também, nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos irmãos, nós somos irmãos e irmãos e irmãos, nós somos irmãos e irmãos. Nós somos irmãos e irmãs de Nações Barbárias que desenvolvemos o timor. Nós somos irmãos e irmãos. A CIDADE NO BRASIL 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 O governo tem acesso à informação. A gente tem acesso à informação na BOT e também na Rússia. Input de informação na Rússia, agência rota, linhas ministeriais de Cira, forças de segurança, forças policiais, migrações, embaixada de Cira. A gente tem que ter uma situação difícil. Infelizmente, afeta a Laos e a Itarit, mas afeta a Mós e também a região no mundo tomada. E a encontro, o Conselho-Ministro aprova a ONASU proposta, o seu ministro coordenador de Assunto Econômico no Ministro de Finanças, com a aba conjunto de orientação política relacionada à execução do programa de cesta básica onde resolve o contrato pendente. Cidale Fátima Ferdi Soares, ZMN. Coordenadora Geral Comissão Nacional COVID-19, Odete da Silva Viegas, lamento a informação. Neberatou o seu deputado bancário da CNRT-KTEC, positivo COVID-19, maia nesta menstruação. Coordenadora Geral Comissão Nacional COVID-19, hatou-ne a lamentação, relacionada à preocupação do deputado Balonjou, se bancário da CNRT-KTEC, Ministério da Saúde, deteta positivo COVID-19, sempre e em período de estado de emergência. Odete da Silva Viegas até tem, mas que membro do Parlamento no Governo lafiar moras COVID-19, maia benudar técnico profesional saúde, continua esforço, o dia ala o serviço, a tu prevene moras refere, no labenda iha transmissão local. Coordenadora Ne explica, lolos membro do Parlamento Nacional no Governo, maia tutta na informação neba comunidade, o dia continua mantém distância social, no regra cera seluc, maia becira maia lafiar ulucfali. É uma idade que bela anuim, maia be moras iha, idanei itala bela bozo, nega, nebe husumós baliliu, ba parlamento, membros do governo, líderes políticos, siira, atu belem most, ita, maia tenka saim most, naim, ba serviço serne, atu ne, ita, mas bele, hatutam, mensagem, dannei, maia clolos, ba itania, povo, itana comunidade, se, ba amirasi, maia san, deputado, siira, ma questiona, itanei, amos ba amir, perguntas, botida, tamba saída, maia, no, inden, san, lalox, ita, rototo, maia, mutu, contribui para, covid, ne, labele, musu, maia, asli, itane, arain, li, li, labele, iha, transmissão, locale, itane, comunidade, itane, maga, ita, rototo, tenka, fomensagem, membo, positivo, ato, motiva, itane, comunidade, itane, população, sir, ato, entende, dita, catac, morax, ne, itane, 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 ato, non, morax, ne, labele, prejudica, itane, a, itane, li, itane, arain. Tribunal Recurso, indeferetan, patifor, PDS, tambalaprince, requisito. Presidente, Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, ATT, Tribunal, iha, semana, cotu, indeferetan, pedido, inscrição, rusei, partido, timorforte, patifor, no, partido, desenvolvimento, social, PDS, tambalaprince, requisito, sir, hanessan, cada município, ida, tenki, ira, apoiante, riungida, baletan, no, tenki, Partido Político, Nyan. Deolindo a tua informação, iha recinto o Parlamento, quarta semana, a fone remata a audiencia pública, o Comissão C, Parlamento Nacional, con a baconta geral, estado, tinandri, unrua, sanulu, recensi a Nyan. Deolindo a tuir, Partido Sirane, beleremete, fale, sirene documentos, sirene, bepresidia, adia, nune, bafali, Ministero Justiça, lihusi Direção Nacional, registro notariado. Iha, semana, de iban, ele, turnal, mas, e, Partido Dua Manusia, ou Partido Partido, mesen-esen, sirene cumpul requisitos para atusai nudar Partido. Mesentanto, idane, o que sejam, depois, sirene, filofal mai, kata, konbehi, sirene, kutunan a fatten, sirene halau proses, sirenebeke, los, tirene, guatnebeke, terminal, ditergane, wakata, falte, dana, falte, dana, 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 sirene, 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 depois, misterio, se procesos, depois, seba, o terminal, se arrefel, kata, cumpri, anac, sirene, dana, 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 dana. Kari, que requisitos, ida, miska, oi, la, cumpri, ni? Requisitos, baraklos. Ago, adrehan, vaite, ser, por exemplo, idamaka, iha, le, nhe, teta, kata, kada, kada, municipio, ida, mínimo, de ser, iha, acoyantes, iha, quase, partido, jatne, maca, iha, municipio, balo, ne, ve, que é, menos, cincel, e, exemplo, idade, e, e, exemplo, de ser, o que, o que, o que, a, 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 trajado, e, o que, a, 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 apoiando a Sira, a Fuenharu que fale para registro e notariado ou de hala verificação, não é Iguzmai, bela submete, fale para inscrição e tribunal recurso. Carino dos Santos, Zé Amém. Arcebispo Arquidiceja e Metropolitana dele, Dom Virgírio do Carmo da Silva Estebei, questiona o profissionalismo, pensou que também a estatua na infetão. Dom Virgírio do Carmo da Silva Ateten, Timor-Leste da Nação Democrática, do Carmo da Silva e da Nação Democrática, também a partir da informação que o público desconfia a droga e a infetão, não é justo a Mousira ou a Colabora do PNC que recolhe a estatua na infetão e a espalda, que o processo de investigação não é Iguzmai, droga e a larga. A partir de lá, a partir de lá, a Itasarani, Barrac, não é Iguzmai, larga, não é Iguzmai, não é Iguzmai. Se o processo de investigação não é Iguzmai, não é Iguzmai, não é Iguzmai, que atacam Estado, não é Iguzmai, não é Iguzmai, não é Iguzmai desigualdade houvesm. Então sabemos que quando se Deus ter claro, se Deus ter mais, se Deus ter mais, se Deus ter mais sight, o que a gente já está dizendo que é docente que é o público. A gente não tem que se concentrar, mas o que a gente já está dizendo? A gente já está dizendo que é a gente que está dizendo que a gente já está dando a droga. A gente já viu esse vídeo no jornalista. Se inscreva no canal. Eu tenho que dizer que muito por um mundo não é merece a outra política. E isso é muito importante, que é um desculpa. Eu tenho que dizer que eu não sei, mas mas isso é muito importante. Eu sempre estou pensando em a minha família e por mim é que eu estou instrumentando sobre as suas afetadoras. O que é que a gente trabalha no Brasil? desculpa, e o que mais justifica para todos nós vemos. É... A gente tem que dizer que a gente tem que ir e que ela se vê, e a gente tem que ir e a relação com a infetão, e a gente tem que ir e a gente tem que ir. Pensei que pode usar os palos E a terça, loram-se no licenciar fulano O da Segura e Quartel Geral Pentele Donde quinta, loram-se no licenciar fulano Mais ou menos, tucutou lorai Horas Timor-Leste Pensei que o ano está toné Mais vela, detecta droga ruma e gelaran E a deta-objeto selo, canesan-raimian Deve falon-ho-enamutin Napoleão Xavier, ele o gaio-jemen Investigação se bem-se até o ratudo Idoso Agostino dos Reis Laos Mate e Arador Banco Relaciono a informação no vídeo Neve sai viral e a media social Ia fulano dezembro liba catac Idoso Agostino dos Reis Mate e Arador Banco Benji da forma o judiciário Direito, maibetui investigação O que se Banco Banco Informação nela luz Tui resultado de investigação Matibian Agostino dos Reis Mate, tamba sofre moras Ia parte canotac Ia neve retan xoque o que se motor Ida ia aria-líquintai-tai-besi Ia tinanghirak-líba O que resulta matibian laula No turde e a cadeira-roda Tamba senhora Agostino Já no turdeuna, tem condição de saúde Começa tudo bem Ia tutula o Estoy Lográfico Se a famílias Queira senhora Agostino goin habituato No hospital Guido Baradares Oakers retan tratamento E senhora Agostino Baisha o hospital Guido Baradares Começa o dia 18 Ocreica E infelizmente Então todo ó la espera Dia 22 de dezembro O senhor Agostino e que eles precisam estar com tratamento do hospital Guido Valadares. O senhor Agustinio mora na cidade, e nós sofremos um acidente que aconteceu com nós, e nós partimos a Quintai, e nós não fizemos, e nós não fizemos, e nós estamos fazendo, e nós estamos fazendo, e nós estamos fazendo, e nós estamos fazendo, e nós estamos fazendo a idade mais avançada, e nós estamos fazendo a idade antes de nós, nós estamos fazendo, desde que nós somos 76 anos. E hoje nós estamos fazendo a informação, e nós confirmamos o senhor Sef Suku, e nós estamos fazendo a senhora Dominguez, e nós estamos fazendo a minha cabeça, e nós acompanhamos o senhor Agustinio Mayabanku, e nós confirmamos a informação do senhor Agustinio Mayabanku, e nós estamos fazendo a minha cabeça, e felizmente ela nos fez. Relaciona ao assunto, né? Chefe Suku Mascarinhas, Rui Elidio, o senhor desculpa para a declaração, e o senhor não tinha recebido a mídia Sira, e a fula em dezembro, Luba. O senhor desculpa para a mídia, e também não tinha recebido a mídia Sira, e também é emocional, que fora a Rússia, antes da investigação, quando ia acontecer. O senhor não tinha recebido a Rá, para o ato próximo que aconteça, Rá, nós temos que sacar. O senhor desculpa para a Domingos Muniz reforçou a investigação, mas antes de que o senhor desculpa para o ato próximo, ele não tinha recebido a motor, e ele não tinha recebido a Rússia. O senhor desculpa para a Pemirsa, e ele não tinha recebido a Rússia, Né, né, horas né, durante a cena nida ouna. Né, pronto a morrer. A bancada PLP questiona o atendimento ao Hospital Nacional Guido Valadares, também foi prioridade a lei ou a oução do que é uma nevida. Deputado PLP, noida Silva, aliás, bucatuí, já estou a questão, né, lhe hússi, né, intervenção e a plenária semana, né. Durante, né, saudoso, sabinho, gunturbaixa e a sala VIP, Hospital Nacional Guido Valadares, mas bem, híra, saudoso, né, condição grave, hússi sala VIP muda falibas sala Aissiu, no hússi parte Hospital Nacional Guido Valadares, é zizi atus selu sala VIP. Tambene, deputado PLP lamenta katak, tu irá los hospital haré condição basal dojo sabinho, soares guntur, láos, é zizi, fale osan. Baixa, ní, sida que saí os hospital, ní, foy, ní, situasão grave, ní, muda baixa Aissiu. Mas de, hússi parte Hospital Nacional Guido Valadares, e, hússi, ní, paten que saí os lais VIP agora. Háu, ní, pergúntame, kida, né. Ida, pergúpa, unu, maka, é, manubimaka, o situasão, ída, grava, nega, e, te, pergúpa, lima, que, né, tem que saí os ne. Sá, tamo, membro do Parlamento Nacional, aí, da, se o Ministério Hanói, lima, ouçam, lá, em três, é, manubimaka, baixa, né, questionável. Favorida, senhor, ministro, em que, minha, toque, senhor, ministro, pela, foto, explicação, ída, barra, a mim, tamo, né, situação, ída, a mim, na, bem, na, coopera. Ministro Assunto Parlamentar, xinó Comunicação Social, Francisco Zerónimo Atetem, minha parte, se já toque o Ministério Competente, atuarei questão, né, saudoso Sabino Soares, duntur, racoto, minha peregrina, são, moris, e, aloram, ruanulo, recinto, lo, fula, né, e o Hospital Nacional Guido Valadares, tamba, sofre, moras, diabetes. Celestina Teles, Zayme Dussantos, Ziemen. Acontecemento, né, acontece, e, a domingo, loram, ruanulo, recinto, rato, fula, né, resulta, em, a, ruanulo, recinto, lima, obrigado, baixa, e, ao Hospital Nacional Guido Valadares, sire, né, be, ikan, lá, no, né, mai, hus, si, suku, na, imeco, cuinha, no, la, li, su, tu, e, reportagem, rádio, comunidade, a, Toni, li, feo, catac, administrador, Hospital Nacional Guido Valadares, e, heta, nona, confirmação, no, relata, catac, paciente, ne, be, ikan, lanu, fila, ona, baúma, ha, fuen, het, entratamento, hus, si, doutor especialista, sire, be, ita, hot, catac, co, acontesimento, ne, be, ma, ka, odissek, ro, montane, onze horas, em, a, fan, ikan, omotrizana rua, ne, be, ma, xilva, tuluk, di, habaki, kinkole, n, halak, mai, to, kadiay, ne, be, ha, fat, decimente, tira, be, ho, la, ikan, e, consumu, ikan, de, alora, ik, du, mi, ma, xene, o, sex, si, amai, e, hospital, a, to, het, entratamento, tam, ba, xilako, ale, xilve, makas, tategoria, katak, ne, geratsunan, ikan, geratsunan, ikan, tategoria, sloh, hepatiti, n, de, padia, n, de, padia, padia, komun, problem, t 1975, NOC, na, ng, ho, na, qui, antly, hai, adu, to, wag, mam, na, w, e depois de dar mais nesse tratamento, a observação a partir do mês de setembro mais ou de volta das 12 horas, quando estão no caso, e depois de dar mais ou de volta das 12 horas, então, a partir do mês de setembro mais ou de volta, então, a partir do mês de setembro mais ou de volta, depois de dar mais ou de volta. Então, depois de dar mais ou de volta, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, A gente tem que fazer isso. Há uma apresenta para a investigação do Estado. Clementino Maia, Ziamen. O trabalhador do Estado, em inglês, recebeu o bilhete, mas a comunicação com a companhia. Diretores da Secretaria de Estado de Formação Profissional do Emprego, Paulo Alves, atua a declaração na relação à exigência do deputado do Banco do Partido Democrático, O PD é exigido o governo de Rousseffope acelera o processo para o trabalhador de Sira e prepara o serviço para a Coreia. Paulo Alves explica que o trabalhador está sendo um contrato com a companhia, mas o trabalhador está sendo um contrato, mas o contrato está sendo um contrato e deslocado para a Coreia. E a pandemia de covid-19 impede o trabalhador de Sira. Diretor-geral Nehate, governo esforço onde extener o bilhete onde rende o contrato com a companhia. Não comunica mais o governo do Timor-Leste onde o trabalhador Sira e o Nibal. Aos anos, se o Nibal acontece com a bilhete, acontece a covid, depois do lockdown, se o Nibal acontece. Então, se o Nibal acontece, se o Nibal acontece com a comunicação, se o Nibal acontece com a covid, é o Correio Sur. Depois, se o Nibal acontece com a comunicação, se o Nibal acontece com a comunicação, se o Nibal acontece com a comunicação. Isso porque o Nibal acontece com A primeira condição é que a companhia não tem o contrato de serviço da companhia. Então, a comunicação é que a companhia não tem o contrato de serviço da companhia. Dado o seu FOP, o trabalhador Timoron Ramutu, Atosnen, Ritunuluresin, mas não tem o serviço da Coreia e da área de pesca, fábrica e da agricultura. Lolita Cabral, Guerino dos Santos, D.M.N. Sempre preocupa o governo negociar o pagamento da companhia distribuidora à cesta básica. Preocupação o conselho é que o deputado Fernando Lai vai o Xeomene em segunda semana. Deputado do Comissão não tem dúvidas, o governo declara o que vai exercer a execução, mas o pagamento da empresa sierra-la-la inclui salário do funcionário sierra tarde, já que o funcionário sierra anterior não. Além de deputado da oposição, o deputado do funcionário toma para o direito, O orçamento da ONU, a despesa da ONU, também é que a cesta básica para empresários do grupo ainda começa a recolher. Não é o orçamento e o ministério. Nós temos que dizer que o salário não é que a ONU não é que a execução da ONU, mas eles já vão conseguir. Mas é difícil de ver que a ONU já é a sua valia. Na realidade, os funcionários dizem que o vencimento é o mais importante. E pior do que, no terceiro mês promete-se que ele não conseguiu para o Natal do ano novo, mas agora não está a ser. A ONU vai ser o orçamento de 2021. Isso não é estranho. A execução de 2020 no orçamento é o resto do barra que não vai. Agora, o governo tem que explicar. O governo tem que explicar. Habitualmente, em janeiro, demora, mas hoje demora. Relaciona a questão, a GMN tenta confirmar o bancário-governo Fretelém, mas bem-diputado, se ela aconselha o comentário, está ocupado o serviço. Mas que não é, o orçamento geral-estado, o montante e bilhão ida pontuá-lo, se festário promulga a ONU e o fulano dezembro, o fulano dezembro, o fulano de janeiro, o governo declara o exíguo do orçamento geral-estado, o fulano de janeiro. Antes, ministro-presidente e conselho-ministro Fidelis Leite Magalhães, o su público atualiza o FIA rumores, quando a Baosan Kachlaia estava banhendo o orçamento promulgado automaticamente e a ONU transferência do Banco Federal da América. Antes de nós, ministro de Finanças, Rui Gomes declara, saldo tesouro que na região do Arruano-Lunian se atocam atos tolorescim. Fátima Pereira, elogai o GMN. Ministério Coordenador do Assunto Econômico, o su companhia distribuidor, ato labele Taufolin, a nesta entre fós local no fós importado. Relaciona o despacho conjunta nebe Ministério Haçai, o de reforça fós importado e o programa Atribuição Sexta Básica, no nele Ministro Coordenador do Assunto Econômico, Joaquim Amaral Hateten, companhia distribuidor, labele Taufolin fós estrangeiro, a nesta fós local. A autorização é o nome, a atualização do despacho ministerial Haçai, a tóbelha usa fós importação, o de reforça fós importado, a tóbelha preços, a tóbelha, entidades implementador, incluindo o MTC, a tóbelha executa, a companhia implementadora, a tóbelha preços, a tóbelha preços importada, o de reforça fós importado, e o de reforça fós. Antes de Iaquarta, Loron Ronulu, governo Liurusi, Ministério Turismo e Comércio na Indústria, convoca reunião com a empresa distribuidora que envolve fós importado e o programa governo. Também a companhia Hiraknebe envolve a fós-raem. Além de MTC e Mós, a saída circular que protege a companhia distribuidora, que a Bela oferece fós-líquilo-sanulo para cada beneficiário. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN. Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral Hateten, para beneficiário Sira, nebe naran la saia sistema calista, atu simu sesta básica, e a direto a reclamação, o diretor falicira ne direto, e a tempo tu irmãe. Relaciono a orientação, se a autoridade local balon, nebe lafo autorização, são, ba beneficiário Sira, nebe naran la ira lista, atuja la reclamação, ministro considera nela los, tamba tu ir decreto lei número hat nulo resiwalu, bararihunrua, ruanulu, programa cesta básica, atribuíba a cada ema. Ne lei, la ira, ema ida, rapara, programa, governo, nebe ratur, ira lei. Mensagem, claro, lei é lei, se atuapara ira ni processo. Tamba nema, cada distribuição, ita tal mesa de reclamação. mesa de reclamação, para, ema, rotuto, usa ni direito, cari, etan, tratamento, nebe la susto, ira processo de distribuição, beli apresenta, em mesa de reclamação. Emane naran, nebe ira lista, sei la ramenos. Tamba, caso o balo aconteça, tamba, ira lista, nebe, loza Sira, ou companhia Sira, caer, la hanessan ro lista, e fixa família. E a diferença é, com certeza, ira, a companhia tem que fotir medidas, beli fo, se sira estoque, ira querer, beli fo, mas, se sira, tu lava, tu ira número, quantidade, tu ira lista, nebe ser, ira, com certeza, sira, se bela, ralo, calendário, atubela, simu, falo, ira, tem, puxelo. Programa Nacional Sexta Básica, nebe oitavo governo constitucional, implementa, tu ir decreto, lei número, hatnulu, resiwalu, baratina, rihunrua, ruanulu, kata, cada ema, retandolar, limanulu, bafulan, ruanian. Nunei, beneficiário Sira, nebe, naran, la sai, ira lista, ira, direto, barralo, reclamação, nunei, companhia, distribuidor, beli resolve quedas, obelesimo, ira, tem, puxir, mai, ha, foi, em governo, termina, programa, né, tu ira, zenda, governo. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemén. Governo, se fosse um samba, empresa, não negociante a Sira, nebe, continuou usar plástico. Mas que decreto, lei número, tolunulo, resiwalu, barra, rihunrua, ruanulu, conaba, eliminação, importação, no produção, saco, embalagem, no objeto, ou matéria, plástico, e a Timor-Leste, retagona, promulgação, o chefe de Estado, ia, fulano, setembro, tinanri, unrua, ruanulu, no vigor, aonde, ia, loram, ruanulu, resiwalu, fulano, né, mas, be, empresa, não negociante a Sira, continuou usar plástico. Tamba, né, secretário de Estado do Ambiente, do Metro Amaral Hateten, empresa, não negociante a Sira, nebe, la, cumpri, regra, o que, se decreto, lei, né, se, retan, sanção administrativa. Sanção administrativa, nebe, aplica, ba, negociante, no empresa a Sira, se, diferente, tur, atividade, nebe, se, halau. Ita, ha, hu, ona, comunicaçãoa, ba, empresari, Sira, negoci, Sira, atu, ita, ha, hu, estrategia, primeiro, ne, fez out, fez out, dada sai, hamurru, ta, skrasek, ta, skrasek, ne, numero, un. Depois, ita, re, mecanismo, selo, ita, implementa, tuir, tuir, ne, tempo. Né, ita, sitama, ouin, ita, ita, ia, fase transitória, ita, bolo, dihan, sensibiliza, ama, alerta, ama, o cuidado, para, sir, compreende. Depois, ita, tempo, ruma, quando, bebeik, ita, tete, la, la, tuir, ita, bahalo, ita, aplica, lei, bela, ha, lo, penalização. Se, ia, sanção, decreto, lei, tete, sanção, ne, ia, sanção, camanto, sanção toda. Sanção, administrativo, non, mo, sanção, be, é, sanção, financial, sanção, financial, entre mil e cinco mil dólares de manhã. Governo implementa politica zero plastico, ato, reduz, objeto, sir, ho, materia, plastico, e a Timor-Leste, tamba, fo, impacto, la, diagba ambiente. Ato, substituir, plastico, tas, crece, e a Timor-Leste, Governo promove, o, na, bote, no, saco, capasta, verde, ne, bedadão, e supermercado, balão, usa, ona. Gasparina de Souza, Dilma Suzetti, ZMN. Seve equipa gestão município Dili, que sebe comunidade, la bela hakiak animal, rabateman, uma, que sebe impacto, em saúde. Berta Santa Vira, ato, apelo, relacionado com a comunidade, Baru-Pite, Bemorino, Kampung Baru, e durante, ato, na, que sebe equipa gestão município Dili, ato, atensão, com a comunidade, sebe hakiak animal. Nune, seve gestão, atent, durante, ne, a equipa, guarda gestão município Dili, no, polícia município Dili, serbisua mutu, coautoridade lokal, tungona, bafatin, Sira, nebe, comunidade de Sira, hato, o que isa, hodi, halos, sebe com a comunidade de Sira, nebe hakiak animal, ato, do, sebe em, 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 a comunidade, o que ida, Então, a gente pode fazer um trabalho aqui em São Paulo, ou em São Paulo, ou em São Paulo, também pode fazer isso. A gente pode fazer um campo de animais, mas não pode fazer isso. Mas, por isso, a gente pode fazer isso com nossos amigos. E para a gente poder fazer isso, isso pode fazer isso. Então, a gente pode identificar a gente bem aqui, para fazer isso. A gente pode fazer isso, fazer isso adequadamente. Ela é muito mais ameaçada para matar a comunidade. A gente sempre está em casa de um terreno e a gente tem que ser uma quecharuma e ter que ser uma quecharuma. E a gente tem que ter uma quecharuma e ter que ser uma quecharuma. O primeiro, a gente vai ter que ser uma quecharuma e ter que ser uma quecharuma para comer, A gente tem que ver com a comunidade da capital de Lili, que é a consciência da comunidade da capital de Lili, que é a equipe gestão do município de Lili, e a patrulha da Lili. A gente tem que ver com a comunidade da comunidade da capital de Lili. Abraão Amaral, GMN. A gente tem que ver com a comunidade da capital de Lili.